Música Com a apresentação do grupo Vozes da Ilha do Net e entrega de medalhas, o Conselho Universitário realizou na noite da última terça-feira uma celebração aos 40 anos do Centro de Desportos da UFSC. Durante a solenidade, foram exibidos vídeos e imagens relembrando momentos históricos do CDS e os projetos que ainda serão executados. Música Eu espero que logo nós tenhamos sim aquele sonho que é de muitas das gerações que estão aqui, um complexo esportivo no Centro de Desportos e finalmente a pista de tatame. O Centro de Desportos me mostrou sempre que é possível e me mostrou sempre o quanto pessoas, o quanto essa UFSC precisa de pessoas que trabalham e vocês trabalharam muito. Considerado referência nacional e internacional, o Centro de Desportos conta com 498 estudantes de graduação em Educação Física, e 109 de mestrado e doutorado. O CDS também possui em seu quadro 48 docentes e 22 servidores técnico-administrativos. O CDS vem consolidando uma história de produção de ensino, pesquisa e extensão, na perspectiva de formar bachareis, licenciados, mestres, doutores e pós-doutores, para o exercício profissional e interação com a sociedade na promoção de melhor qualidade de vida a todos. Música 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 Música